Olá pessoal, como é que vocês estão? Loucura total esta maratona, lê como estiveres, depois vocês quando virem o vlog vão perceber, mas eu não vos conto já, só vos conto no último dia. Então, terminei mesmo agorinha, só fui tomar banho, que ainda estou a pingar, como podem ver, The Good Samaritan, do John Mars, que comprei, eu tenho que ter todos os livros do John Mars, esperem um bocadinho, fui buscar os meus livros do John Mars, para vocês verem, o John Mars foi-me apresentado para o Manganete e já é dos meus autores preferidos, vou mostrar-vos aqui os livros que eu tenho dele, antes de falar do último, às cegas, isto já está trocado. O primeiro livro que eu li foi o The One, à série da Netflix, que é baseada, não é a mesma coisa, não vão pensar que é igual, porque não é. Amei, 5 estrelas, dos melhores livros que eu li do ano, foi o ano passado. The Passengers, muito bom, não é um thriller, é assim uma cena mais, sei lá, um bocado futurística, mais ou menos, é assim uma cena, interessa. Isto parece um episódio do Black Mirror, este livro, muito bom, mas acho que hoje, acho que dei 4 estrelas a este. Agora, What Lies Between Us, ainda não há em português. Este livro, para mim, estamos em, hoje é dia 1 de setembro, começa ao September Thrills hoje, melhor livro do ano. Vocês têm as reviews dos 3 livros aí no canal. Do mais fucked up que eu já li na vida e tem coisas que eu adoro, que é desgraçadinhas na cave, neste caso é no sótão, desgraçadinha no sótão e muitas coisas. Pronto, não vos posso dizer mais. Agora vou falar-vos do The Good Samaritan, que comprei a semana passada no Book Depository, mas ainda não chegou, porque eu quero ter tudo o que eu leio do John Mars. Entretanto, estava aqui a trocar uns audiozinhos com a manganete, perguntar-lhe qual o próximo livro do John Mars que devo ler. Ela já leu mais dois, mas não são muito bons, portanto, não sei o que é que vou fazer. Então, o que é que temos aqui no The Good Samaritan? Eu não vos posso contar muito, porque é a semelhança deste. Tem muitos twists de tudo e mais alguma coisa. Nós temos a Laura, pá, eu sei, este gajo, este filha da puta, deste magane, deste John Mars, amigo, se tu me estás a ouvir, tu és magnífico. Onde é que ele vai buscar estas ideias, caralho? Onde, onde, onde? Temos a Laura, que é uma inglesa casada com o Tony e tem três filhos. O Henry, a Effie e a Alice. E onde é que ela trabalha? Num... Estou-me ali porque já estou mais à frente do vocês, não é? Trabalha numa linha de suicídio, de ajuda às pessoas, não é? Ou seja, as pessoas telefonam para lá para ajudar, para desabafar. Tipo, tenho tendências suicídias, tenho suicidas, tenho andado a pensar em suicidar-me e os funcionários, as pessoas voluntárias que trabalham naquela linha. Obviamente, tenho que ajudar as pessoas a tirar-lhes essa ideia da cabeça, a falar com elas, cada pessoa telefona muitas vezes, aquilo é random quem atende o telefone, só que não. Porquê? Porque a nossa amiga Laura, a Laurita, consegue criar ali uma ligação tão grande com as pessoas que telefona e ajuda-as a matarem-se. Brilhante! O livro é muito mais do que isso, mas eu nunca mais, nunca mais me vou esquecer desta Laura, é das gajas mais fucked up que eu já li completamente fudida da cabeça, mas uma coisa distorce a realidade. Pronto, e ela depois ajuda as pessoas a tentarem, a tentarem não, a darem esse último passo. Ela ajuda. Não vos posso dizer mais nada. Confiem em mim. Cinco estrelaças. Ai pessoal que eu sei que vai adorar. A Paloca vai gostar muito. O Lapa vai gostar muito. É uma excelente, desculpa, é uma excelente proposta para o September Thrills. É pá, sério. Livros destes é que é. Por isso é que eu vos digo, aquele da Claire, da Ruth Ware, um por um, é pá, é um livro para meninos. Um livro para meninos. Dez pessoas numa casa da neve, num chalé da neve, começam a morrer. Quem é que matou? Isso é para meninos. Isso é para... Isso para mim, pá, isto é um gosto. Isso não é uma escrita, não é... Pá, eu não sabia escrever aquilo, atenção, mas, pá, isto é o John Mars e pessoas que têm estas ideias. É outro nível. É outro nível. Este livro tem muitos twists. Muito, muito, muitos, 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 muitos. E acaba de uma maneira... Yes! Espetacular. Não vos posso dizer mais nada. Acho que já disse 5 estrelas. Também dos melhores livros do ano. Portanto, vou ter os dois livros que eu li do John Mars este ano no top 3, muito provavelmente. O outro vai ser no número 1. Este não sei se vai ser no número 2, mas, pá, dos melhores livros do ano. Portanto, pessoal, quem percebe inglês, leia. Quem não percebe, olhem. Não sei se algum dia vai ser lançado cá em Portugal, mas tentem, tá bem? Procurem-se nos sites brasileiros, nos meandos da internet. Se existe, tá bem? Tchau!